Pera aqui, não fala assim comigo não, tá legal? Porque eu tenho meus direitos, eu sou uma trabalhadeira. Hum, esse é um vídeo de sorrisos e também lágrimas. Grandes humoristas brasileiros que partiram e que talvez você não saiba, mas faleceram vítimas do câncer. Mas vamos relembrar um pouquinho deles também. Curte, comenta, compartilha. Bloco social começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Então, vamos começar relembrando um grande humorista brasileiro, Batoré. Nos deixou aos 61 anos, em 2022, vítima do câncer. Mas tá lembrado dele, trabalhando? Quando ele já olhava os carros pra gente, o cara com Santana zero, deu 10 palco, moleque. O cara com Voyage zero, 10 palco, moleque. Quando eu fui dar 10, o moleque falou, não, você é 50. Pera aí, o cara com Santana novo, deu 10. O cara com Voyage novo, deu 10. Eu com a variante verba da 50, por quê? Ué, 10 porque eu olhei o carro. E 40 pela vergonha que eu passei, porque todo mundo pensava que essa merda é minha. Batoré fez stand-ups, novelas, atuou na Globo, fez muita coisa e até brincou de ser cantor. Muita gente lembra, né? Bom, mas deixou muita saudade. Nessa lista tem também o grande humorista Brandão Filho, que atuou por muito tempo na grande família. Foi o primeiro floriano, na década de 1970. Fez Saramandaia, fez a Maravilha e também brincou na escolinha do professor Raimundo. Brandão Filho nos deixou aos 88 anos, em 1998, vítima de um câncer. Mas ele vai ficar na nossa lembrança por muito tempo. Desligar que a de que Creta acabou de chegar e tá fazendo podre. Ai, Lê, Lê! Tudo bem? Tudo ótimo? Lê, Lê, você tá linda nesse terninho, Lê! Não, mentira! Você tá ótima! Dá uma voltinha, dá uma voltinha! Olha, toda trabalhada no Ketsumi, meu bem! Tá linda! Kaique Luna era um dos maiores humoristas da nova geração brasileira. Brilhou em novelas como Rock Story, fez Zorra Total, era o Clayton. Bom, lá no Multishow, ele fez Treme Treme, fez Chilindro, fez muita coisa legal. E partiu aos 42 anos, em 2021, vítima de um linfoma não-hodgen, que é um câncer um tanto quanto raro. Mas ele brilhou, tá brilhando ainda. Muita gente lembra da atriz Cidinha Milan. Ela atuou no seriado do Sandy Junior, Malhação, fez muitas pegadinhas e o público adorava ver ela em as velhinhas enlouquecem. Bom, Cidinha partiu aos 70 anos de idade, em 2018, vítima de câncer. Muita gente não ficou sabendo, porque a notícia de sua morte só foi revelado quase um mês depois. Muita gente lá dos anos 1960, 70, lembra da Praça da Alegria, com o pai do Carlos Alberto de Nóbrega. Depois disso, Clayton Silva continuou brilhando na Praça Nossa. E somente nos deixou aos 74 anos, em 2013, vítima de um câncer. Mas ele continua lá de cima, ó, olhando direitinho que ele não é bobo, esse caipirão. A gente chega agora na irmã do Chico Anísio. Pois é, muita gente não sabia, mas a Lupe Gigliotti era irmã do grande mestre do humor brasileiro. Ela atuou em várias novelas e, claro, na escolinha do professor Raimundo, onde era uma espécie de diretora. A atriz faleceu aos 84 anos, em 2010, vítima de um câncer no pulmão. Mas a gente lembra com saudade. Saudade a gente tem também de Mara Manzan, grande atriz de A Viagem, Sexta-feira em Salsa e Merengue, Nevi tem ido a furacão e muita coisa legal. Como esquecer a Odete Santos, de O Clone. Pois é, ela não fez muitos trabalhos diretamente ligados ao humor, mas fez a gente muito feliz. Partiu em 2009, aos 57 anos, vítima de um câncer. Marcia Cabrita foi uma humorista, atriz maravilhosa. Do Sai de Baixo, do Vai Que Cola, de grandes novelas como Novo Mundo e tantas outras. Pois é, mas hoje deixou o Super Jovem, 53 anos, em 2017, vítima de um câncer que mais mata mulheres no Brasil. O câncer no ovário. Ela tratou por muito tempo a doença, mas infelizmente partiu. O Marquinhos, das pegadinhas do Eu Vi na TV, encantou um público e tinha muita gente que sempre foi muito fã dos Marquinhos. E muita gente parece que não ficou sabendo até hoje que Marquinhos partiu, aos 70 anos de idade, em 2019, vítima de um câncer no cérebro. Mas até hoje, as suas pegadinhas aqui no YouTube fazem muito sucesso. Muita gente dos anos 80 e 90 lembra dela. Nádia Maria, humorista da escolinha do professor Raimundo. Fez Maria da Recessão, Dona Célia Caridosa de Melo. Bom, foram muitos trabalhos e ela realmente deixou muita saudade. Faleceu aos 68 anos, em 2000, vítima de um câncer no cérebro. Mas até hoje, suas brincadeiras fazem muito sucesso, principalmente no Canal Viva. Claro que você que tem mais de 40 anos lembra do Fofão. E lembra também do Patropi. Pois é, esse grande humorista, Orival Percini, nos deixou também vítima do câncer. O câncer no baço, aos 72 anos, em 2016. Pouco tempo antes, ele havia lançado um livro contando toda a sua história de muitas gargalhadas e de muito humor em vários canais de TV. Muita gente lembra do Paulo Silvino. O pai do Flávio Silvino, grande humorista, estava na Globo há quase 50 anos. Fez zorra total, fez escolinha do professor Raimundo. Fez quase todos os humorísticos da casa. Faleceu aos 78 anos, em 2016, vítima de um câncer no estômago. E Flávio Silvino continua aí, deixando muita gente feliz aqui com a gente. Tem também nesse vídeo, o Roberto Ronei. Ele fez muita coisa desde os tempos do cinema. Bom, década de 60, 70, 80. Brilhou na escolinha do professor Raimundo. E nos deixou aos 70 anos de idade, em 2010. Vítima de câncer no pulmão. Mas seus vídeos também continuam fazendo muita gente sorrir com alegria de verdade. Bom, a gente chega agora, ó. Ninguém pode dizer que não lembra do Rony Rios. Que foi a velha surda e vários outros personagens. Lá na Praça Nossa, mas antes na Praça da Alegria. Passou pelo SBT, passou pela Band, foi um pouco de ator e dublador. O ator faleceu aos 64 anos, em 2021. Vítima de um câncer linfático. Mas como não lembrar e sorrir da velha surda? A gente chega agora, ó. Muita gente lembra das pegadinhas. Teve o Marquinhos, teve a Cidinha e teve a Thierry Klotzel. Ela que também participou daquele grupo de velhinhos que fez muito sucesso na TV. Faleceu aos 74 anos, no início de 2021. Pouca gente sabia, mas a atriz sofria com câncer no pâncreas. E, claro, deixou muita saudade. Vamos que nossa lista segue. E a gente chega a um grande humorista brasileiro. Walter Dávila. Ele estreou no cinema brasileiro em 1935, em Noites Cariocas. Fez muita coisa no cinema. E muita gente lembra dele pelos seus personagens na escolinha do professor Raimundo. Foram vários. Bom, o Sinfrônio faleceu aos 84 anos, em 1998, quando tratava um câncer. E aí, concorda comigo que todos eles deixaram muita saudade? E até hoje a gente pode relembrar um pouco desses grandes humoristas brasileiros? Curte e comenta. Blog social. Tchau, tchau. Tchau, tchau.